Como modificar um padrão comportamental? Eu vou te ensinar aqui cinco passos. E o terceiro, para mim, é o mais importante e o mais negligenciado. Vem comigo na reflexão de hoje. O que é um padrão comportamental? É, simplesmente, aquele jeito de se comportar que se repete automaticamente. Como assim, Gilberto? Por exemplo, uma pessoa que, na infância, viveu rejeição, abandono, ela pode ter o seguinte padrão comportamental. Ela já abandona e já rejeita qualquer relacionamento. Então, todas as vezes que ela está começando o relacionamento, daqui a pouco ela vai lá e tem uma atitude que é para outra pessoa sair fora da vida dela. Por quê? Porque, na verdade, como ela tem no seu inconsciente uma marca de rejeição e abandono, por medo de ser rejeitada e abandonada novamente, então ela sempre dá o jeito de acabar estragando a relação que ela estava ali vivendo. Portanto, tem um padrão comportamental. Geralmente, os padrões comportamentais estão ligados a feridas ou coisas que fomos aprendendo que deram certo ao longo da vida. Padrões comportamentais positivos, Gilberto? Com absoluta certeza. Algumas pessoas têm um padrão comportamental de serem educadas, de serem elegantes, de manter um tom de voz agradável. Tem pessoas que têm um padrão comportamental de serem sempre humildes na forma como se relaciona com as pessoas. Então, existem padrões comportamentais que nós queremos que sejam mantidos. Como, por exemplo, a pessoa sempre refletir ao final de cada atividade o que fez bem feito, o que poderia ter feito melhor, o que ela pretende fazer ainda melhor da próxima vez. Isso é um padrão comportamental que você fala, poxa, isso que eu faço todos os dias ou a cada trabalho que eu realizo é fundamental, me ajuda a crescer, isso eu quero manter. Mas há padrões comportamentais que às vezes a gente precisa resolver, como aqueles que geram ciúmes, aqueles que geram, de repente, senso de medo, de insegurança. Por exemplo, pessoas que na infância foram muito humilhadas podem desenvolver um padrão comportamental de arrogância, podem desenvolver um padrão comportamental de se tornarem pessoas agressivas. Por quê? Porque foram humilhadas e agora, dentro, lá no inconsciente dessa pessoa, ela busca um jeito de ninguém mais humilhar elas. Como que elas fazem isso? Elas forem muito arrogantes, elas forem pessoas muito prepotentes, ninguém vai mais me humilhar. Eu humilho todo mundo, mas ninguém me humilha mais. Só que isso está atuando no nível inconsciente. Então, algumas pessoas, sem perceber, se tornam um pouco mais violentas do que necessário, às vezes em família, às vezes junto aos amigos, às vezes no ambiente de trabalho. Então, o primeiro passo, qual é, Gilberto? É me dar conta que eu tenho um padrão comportamental que não está sendo legal na minha vida. Então, poxa, deixa que eu vou atuar nisso. Estou percebendo aqui que tem uma coisa que se repete muito. Então, isso é um padrão comportamental. Dois, eu preciso quebrar o padrão. Como assim? Na hora que você está agindo com o padrão, você fala, opa, esse aqui é o meu padrão. Aí você para. É se você é aquela pessoa que diz sim para todo mundo, você fala, olha, hoje eu não tenho condições de te ajudar, que eu preciso refletir sobre alguma coisa aqui. Você tem que quebrar para você poder viver aquela sensação ali e sentir como é o seu corpo caminhando em uma direção diferente. porque o simples fato de você não fazer o antigo, aquela pessoa que tem o impulso de ser agressivo, ela respira e fala, não, não vou falar nada, vou me segurar hoje. Nesse momento, ela quebra o padrão porque o padrão estava no automático, ele já era inconsciente. Então, se você se dá conta dele e na hora que vem o impulso, você não permite que ele siga o caminho que ele estava acostumado, você vai criar para o teu sistema. O que está acontecendo? Porque a rede neural que é conjugada, que é disparada, que já está no automático e na hora que ela recebe a informação para ser do jeito que sempre foi e de repente você não age daquela forma, é como se tivesse um bug, sabe? O sistema dá um pequeno colapso. O que está acontecendo aqui? Aqui abre uma janela para a transformação. Isso é muito importante, quebrar o padrão. Terceiro passo, que é muito negligenciado, resolver a causa. Como assim, Gilberto? Às vezes a gente tem que fazer terapia. Às vezes eu preciso procurar ajuda terapêutica para ver qual foi a causa disso, como é que eu resolvo isso, porque às vezes eu tenho que voltar na história e olhar para essa história até compreendê-la. Porque imagina, imagina que eu sou o filho mais velho e de repente nasce um irmão ou uma irmã e até então eu era o único da casa, ganhava colo da mamãe, o peito da mamãe, ganhava colo do papai, tudo era para mim. De repente nasce o meu irmão ou minha irmã e agora tudo é para ele ou para ela. E eu sobro e me sinto abandonado, me sinto rejeitado. Não tem nada a ver com papai e mamãe, eles me amam da mesma forma, só que é natural que eles cuidem agora do bebê que é novinha em casa, que precisa de mais atenção. Só que eu, como criança, me sinto assim. E aí, esse senso de rejeição me torna uma pessoa durante a minha vida inteira é que busco a aceitação das outras pessoas. Então, eu me dou conta disso. Agora, paro quando eu percebo que eu estou querendo bancar o bonzinho legal com todo mundo para agradar as pessoas. Eu já breco, sou capaz de puxar o freio de mão e falar, não, Gilberto, isso aí é aquele seu padrão. Mas eu preciso voltar na história e eu preciso olhar para essa história e relembrar o que aconteceu, me dar conta de que isso está ligado àquela emoção que eu vivi quando criança e a partir daí observar com naturalidade. Poxa, é natural que papai e mamãe dessem atenção para o meu irmão ou para a minha irmã. Ele ou ela nasceu depois de mim. Então, você precisa conectar as coisas e compreender o seu próprio padrão de comportamento à luz de quando ele foi criado. Isso é transformador e terapia é um bom caminho para a gente conseguir isso. Hoje tem várias linhas de terapias, você tem que encontrar aquela que faz mais sentido para você e um profissional ou uma profissional que você se sinta seguro com essa pessoa. Quarto passo. O quarto passo é você projetar a nova versão de você diante disso. Ou seja, se eu percebo, então, que eu tenho o padrão do abandono, da rejeição, quero agradar todo mundo, quero ser aceito pelas pessoas e começo a trabalhar, falo, como é que eu quero o Gilberto? Eu quero um Gilberto mais seguro do que quer para si. Eu quero um Gilberto que saiba amorosamente falar, olha, fulano, isso eu não vou fazer porque hoje à tarde eu tirei um tempo para fazer algumas coisas que eu tinha programado para mim. Vou fazer uma massagem, vou ler um livro, vou assistir um filme. Então, você começa a perceber que você começa a se colocar também na sua lista de prioridade. E aí, quando você começa a exercitar essa nova versão de você, novas redes estão sendo combinadas. E o quinto e último passo é o Gilberto? É repetir até que a nova versão de você seja o seu automático. Ou seja, o seu novo padrão de comportamento seja aquele que você deseja. E tem que ser por meio de repetição, Gilberto? Veja, o nosso organismo só aprende por meio de duas linguagens. Ou repetição ou intensidade emocional. Muitas vezes, quando a gente está falando de trabalhar padrões comportamentais, o caminho mais utilizado é a repetição. Porque é muito difícil você criar um evento emocional significativo tão intenso que te reprograme de uma vez para sempre. aquele momento que gira aquela chave e está girada para o resto da vida. Não é simples você construir isso racionalmente. O mais comum é se eu tenho algo que eu percebo que está me impedindo de viver a vida que eu gostaria, então aqui eu preciso fazer a transformação e repeti-la nesses passos que nós vimos aqui até que o meu novo automático, ou seja, o meu novo padrão, seja aquele que eu desejo. Então, continuamente, está ali se observando, se autoconhecendo, se autodesenvolvendo para aumentar as chances de você construir a vida que você sonha viver. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho